E é um cara sensacional. Um cara competente, um cara dedicado, treinador empenhado, brilhante você tem sido. Muito sucesso a você nessa sua missão de transformar a vida das pessoas através da corrida. Entende muito daquilo que faz e sabe passar pra gente com bastante didática e bastante paixão também. Hoje eu sou um exemplo disso, eu sou um corredor melhor graças a sua ajuda. Que você consiga continuar com a sua trajetória por muitos e muitos anos. Muita paz pra você, pra toda a sua família, muita saúde pra você continuar na sua missão de transformar a vida das pessoas através do esporte. Transmitindo pra todos nós, amantes do esporte, corredores, a correr cada dia mais longe, sem dores, lesões. Esse é um trabalho excepcional que você faz. Agradecemos muito a você pela sua dedicação conosco. Que você continue inspirando muita gente através da corrida. Que Deus te abençoe e continue te iluminando nessa caminhada. E vamos ver se você chega no 105 e bate o récord daquele japa, né? Continue sendo esse cara simples, super disponível e que tem inspirado tanta gente no mundo do esporte. Que Deus te abençoe com saúde e sabedoria. Você que deveria ganhar um presente, nós é que ganhamos todo dia um presente seu. Muito obrigado e que você tenha muito e muito e muito e muito sucesso em toda a sua vida. E vamos juntos rumo à corrida perfeita. E vamos juntos rumo à corrida. E vamos juntos rumo à corrida. E vamos juntos rumo à corrida. O que é isso?